Minha vida é só sofrer, minha vida é só chorar Só por causa de você, porque fui me apaixonar Sei que agora não dá mais, o que foi que aconteceu Não posso voltar atrás, pois o nosso amor morreu Foi você quem me falou, que tudo tinha se acabado Esqueci de te falar, que eu estava apaixonado Vou me acabar na solidão, tenta curar meu coração Toma cachaça com limão, tentando te esquecer Só que eu nunca dei razão, para acabar a relação Tá destruído meu coração, e a culpada é você Vou me acabar na solidão, tenta curar meu coração Toma cachaça com limão, tentando te esquecer Só que eu nunca dei razão, para acabar a relação Tá destruído meu coração, e a culpada é você Minha vida é só sofrer, minha vida é só chorar Só por causa de você, porque fui me apaixonar Sei que agora não dá mais, o que foi que aconteceu Não posso voltar atrás, pois o nosso amor morreu Foi você quem me falou, que tudo tinha se acabado Esqueci de te falar, que eu estava apaixonado Vou me acabar na solidão, tenta curar meu coração Toma cachaça com limão, tentando te esquecer Só que eu nunca dei razão, para acabar a relação Tá destruído meu coração, e a culpada é você Vou me acabar na solidão, tenta curar meu coração Toma cachaça com limão, tentando te esquecer Só que eu nunca dei razão, para acabar a relação Tá destruído meu coração, e a culpada é você Ai, mas é bom Ai, mas é gostoso Andando de boca em boca, de copo em copo um dia por vez Pensando na volta, motivos não faltam Meu Deus, o que foi que me fez? Tirando o gelo do copo de uísque com o dedo e jogando no chão Seu peco, seu lado vazio e o nome escrito na palma da mão A porta do bar abaixando, o que a som tá dizendo Já vamos fechar Não sei se eu me faço de surdo Se eu vaso daqui, eu procuro outro bar A chave do carro na mesa, celular na mão Quase sem bateria É desse jeito todo dia Ai, eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Ai, eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer A porta do bar abaixando, o que a som tá dizendo Já vamos fechar Não sei se eu me faço de surdo Se eu vaso daqui, eu procuro outro bar A chave do carro na mesa, celular na mão Quase sem bateria É desse jeito todo dia Aí, eu vou sofrer Aí, eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou chorar Bebendo eu vou chorar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer Desse jeito eu bebo, eu choro Fico louco Eu ligo, mas você não atende Falando de amor Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu escrevi Cada detalhe com que eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu tô louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas não chore agora Leia o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar E o vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Por você Tô louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas não chore agora Leia o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Tua louca Eu só te trocaria Esse é o sucesso Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos te ver De mãos dadas com alguém E não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que o meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uís Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu não imaginava Eu não imaginava te encontrar Com outro pela rua Nem muito menos te ver De mãos dadas com alguém E não fosse eu Parece um pesadelo Você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou Foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uís Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uís Um cigarro aceso Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar 749-9192-1674 Lácio Produções Se liga Você achando que eu tava com outra Você achando que eu tava com outra Um maior trampo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme Não tem mais jeito Com esse ciúme Não tem mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas falciane eu vou pegar também Amigas falciane eu vou pegar também Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas falciane eu vou pegar também Amigas falciane eu vou pegar Se liga novinha Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se liga, você achando que eu tava com outra O maior trampo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme ae, não tem mais jeito Com esse ciúme ae, não tem mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas falciane, eu vou pegar também Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas falciane, eu vou pegar também Amigas falciane, eu vou pegar também Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas falciane, eu vou pegar também Amigas falciane, eu vou pegar também Eu tentei ser bonzinho, mas você não deixa Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Mora no condomínio fechado Vendeu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião, de ouvir botão, meu violão Não deixe não, não deixe não Deixar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ouvir forró, de ouvir botão, meu violão Não deixe não, não tem amor que valha isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado E deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião, de ouvir botão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixar de ouvir forró, de ouvir botão, meu violão Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixe não, não tem amor que valha isso não Aô, dona Maria Deixa namorar a sua filha, deixa Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha O pai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha O pai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha O pai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha O pai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel O pai me desculpando a ousadia Aô do mundo do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te passou mensagens Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Aô do mundo do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Aô do mundo do bar Puxa uma moda Que o Altinho quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagens E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Aô do mundo do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Que o Altinho quer se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Falando de amor E você procura melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com a sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco boca Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você procura melhor roupa Aí você arruma seu cabelo Sai com a sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco boca Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Eu era, eu era Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui de pés pra cima Pronto pra dormir E a saudade de você É visitar frequente E nem a sua tia chata Que irritava a gente Ah, que saudade da gente Tirando isso O resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tapanquela e o Pedro Só a pronta O que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler E só na página setenta Eu entendi você Naquela parte onde fala Que o amor é fogo Que há de sem se ver Como é que está aí? De você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto O que eu preciso ouvir Como é que está aí? Tirando isso O resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tapanquela e o Pedro Só a pronta O que faltava do carro Eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro Que você pediu pra eu ler Só na página setenta Eu entendi você Naquela parte onde fala Que o amor é fogo Que há de sem se ver Como é que está aí? De você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fale um pouco Sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto O que eu preciso ouvir Como é que está aí? Eu não sei se você faz tempo que não ouço nada Eu não sei se você faz tempo que não ouço nada Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa, que o coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tão de boa e você me deixou De pés e mãos a tarde estou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Beber pra curar A toda saudade que dá Volta, vem me buscar Porque eu tô morrendo, sofrendo, querendo Cê tá me escutando Eu tô te chamando, gritando seu nome Ainda estou aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa, que o coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tão de boa e você me deixou De pés e mãos a tarde estou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Beber pra curar A toda saudade que dá Volta, vem me curar Porque eu tô morrendo, sofrendo, querendo Cê tá me escutando Eu tô te gritando, falando seu nome Ainda estou aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Você me fez sofrer, agora sofra O mundo gira E girou pra você O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Não adianta Por mais que o tempo passe O mundo gira Tá com saudade Vai continuar Desapega Inventa pra outro Sua mentira Amava teu sorriso Hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não lhe queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Tô muito melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não lhe queria por perto Já que me perguntou, quer saber como estou Tô muito melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou E você é sucesso A mão no copo e o cotovelo no balcão Peguei a senha do wi-fi pro seu João Até tentei e não consegui me controlar E deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo Eu tomo um golo e choro Eu tomo um golo e choro Minha vida parou e a dela andou Aí eu vou bebendo o seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Oh, saudade A mão no copo e o cotovelo no balcão Peguei a senha do wi-fi pro seu João Até tentei e não consegui me controlar E deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo Eu tomo um golo e choro Eu tomo um golo e choro Minha vida parou e a dela andou Aí eu vou bebendo o seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Foi tudo bem e vou te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra entender Desculpa a visita, só vim te falar Tô afim de você, se não tiver cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua menina de balada E dá outro gosto a essa sua boca de exaca Vai namorar comigo sim E vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim E vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua menina de balada Eu vim acabar com essa sua menina de balada E dá outro gosto a essa sua boca de exaca Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim E vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim E vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Venha 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 namorar comigo sim Legenda Adriana Zanotto